Ora, iê, iê, ô mãe, ô doceaba! Nas águas claras dos rios, no vento que sopra do mar Há um par de deusas tão belas, mãe Oxum e Emanjá Há um par de deusas tão belas, mãe Oxum e Emanjá E na iê é doce sereia, mãe Oxum, flor e geixá Uma delas reina nos rios e a outra reina no mar O mundo seria mais triste sem a vela Janaína Sem seu canto de sereia e tudo que nos ensina E o choro da mãe Oxum, vem de longe é um lamento É o murmúrio da cascata, com a benção do firmamento É o murmúrio da cascata, com a benção do firmamento Nas águas claras dos rios, no vento que sopra do mar Há um par de deusas tão belas, mãe Oxum e Emanjá Há um par de deusas tão belas, mãe Oxum e Emanjá E na iê é doce sereia, mãe Oxum, flor e geixá Uma delas reina nos rios e a outra reina no mar O mundo seria mais triste sem a vela Janaína Sem seu canto de sereia e tudo que nos ensina E o choro da mãe Oxum, vem de longe é um lamento É o murmúrio da cascata, com a benção do firmamento É o murmúrio da cascata, com a benção do firmamento É o murmúrio da cascata, com a benção do firmamento Quem é o murmúrio da cascata, com a benção do firmamento Quem é o murmúrio da cascata, com a benção do firmamento